Oi gata, chegou mais um NathSense sinceramente falando E hoje nós vamos falar da SOS Caixas da Sala Online, Caixas Verão né Então antes de eu continuar esse vídeo, curte esse vídeo aí pra mim, pra me ajudar a divulgar esse canal E você que não é inscrito, se inscreva na NathSense Compartilha esse canal com as suas amigas pelo Facebook, WhatsApp e me ajuda aí a divulgar o canal Vamos lá né SOS Caixas Verão é nada mais que uma máscara própria para o verão Ela tem uma proteção de filtro UV, protetor de silicone, pra proteger o seu cabelo contra o mar Contra a água do mar, a água da piscina, o sol e o vento e tudo mais A proposta dessa máscara é ter uma nutrição restauradora Para cabelos que foram danificados durante todo o verão E assim, ela é uma máscara muito funcional porque ela contém depantenol, óleos protetores, silicone protetor e óleos funcionais Eu dei uma lida aqui na composição dela e eu já adianto pra você gata que faz aquela técnica Você não vai poder usar, por quê? A técnica no pole e low pole Porque ela contém parafina líquida e ela contém também petrolato Então assim, já quebrou aí pra você Mas pra você que não faz a técnica, ela é perfeita, ela é maravilhosa Ela age em apenas de 1 a 3 minutos, tá? Ela tem ação muito rápida no cabelo Eu vou dar uma abertinha nela aqui Pra você ver a consistência dessa máscara Olha como é que ela é Entendeu? Ela é bem consistente, é uma máscara mesmo Não parece nem um pouquinho um condicionador Ela é realmente uma máscara E Natália Nat, né? Nat, vamos lá Você gostou? Gente, vocês sabem que eu sou apaixonada pelo shampoo dessa linha Na minha opinião, é um dos melhores shampoos de nutrição E a máscara não perde em nada A máscara, ela é simplesmente top de linha A Salon Line arrasou com essa invenção pro verão Gente, você quer nutrição, gata? Se joga Se joga, compra Ela tem um cheiro maravilhoso que fica no cabelo Ela nutre o cabelo Eu ontem, de ontem, eu lavei o meu cabelo com ela Tentei fazer um vídeo aí meio rápido Porque eu tava sozinha Meu marido sempre faz pra mim Mas eu ainda tô aqui com o resultado dela Vou tentar aqui mostrar pra vocês Que ela dá, assim, brilho, né? No cabelo Ela, por ser uma máscara bem baratinha Ela nutre bastante Aquela coisa de nutrição De brilho de nutrição, né? Que se falam Olha só Vou botar pro lado Vocês vão ver que ele tá super brilhoso Super maravilhoso E eu simplesmente adoro, né, gente? Adoro cabelo bagunçado Eu não sou muito fã de cabelo comportado, não Eu gosto de cabelo assim, ó Assim Assim Nada Eu gosto de tudo meio bagunçado Muita maquiagem na cara também, no sofá, não? Ó Ó, maravilha Adoro cabelo assim Gata Beijo Fiquem com Deus E não deixem de se inscrever nesse canal Tchau